Na busca por vida alienígena, astrônomos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, encontraram uma nova classe de ecoplanetas, os Raysian, ou planetas aquáticos. Esses planetas são mundos rochosos, cobertos por oceanos, com atmosferas ricas em hidrogênio, a 35 a 150 anos luz de distância de nós. De acordo com os cientistas, os planetas Raysian podem ser até 2,6 vezes maiores do que a Terra, e ter temperaturas atmosféricas de até 200 graus Celsius, predominantemente rochosos ou gigantes de gelo, nesses planetas a vida poderia existir, apesar do oxigênio e do ozônio não serem tão abundantes. Eu sou o Sidney Góes e você está no passebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Uma nova classe de ecoplanetas muito diferente da nossa. Mas que poderia suportar a vida, foi identificada pelos astrônomos, o que poderia acelerar muito a busca por vida fora do sistema solar. A descoberta representa um grande passo em frente na busca por vida. Achar bioassinaturas de vida fora do sistema solar nos próximos 2 ou 3 anos, torna-se uma possibilidade real. Na busca por vida em outros lugares, os astrônomos procuraram principalmente planetas de tamanho, massa, temperatura e composição atmosférica semelhantes aos da Terra. No entanto, astrônomos da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, acreditam que existem possibilidades mais promissoras por aí. Seu estudo foi publicado na revista científica. Os planetas Heisen abrem um caminho totalmente novo em nossa busca por vida em outro lugar, diz o doutor Nico Matsudan, do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge, que liderou a pesquisa. Muitos dos principais candidatos Heisen, identificados pelos pesquisadores, são maiores e mais quentes do que a Terra. Mas ainda tem as características para hospedar grandes oceanos, que poderiam suportar vida microbiana semelhantes a encontrada em alguns dos ambientes aquáticos mais extremos do nosso planeta. Esses ecoplanetas também permitem uma zona habitável muito mais ampla em comparação com os planetas semelhantes à Terra. Isso significa que eles ainda podem sustentar vida, embora estejam fora da faixa onde um planeta semelhante à Terra precisaria estar para ser habitável. Milhares de planetas fora do Sistema Solar foram descobertos desde que o primeiro exoplaneta foi identificado há quase 30 anos. A grande maioria são planetas entre os tamanhos da Terra e Netuno e são frequentemente chamados de superterras ou mini-netunos. Eles podem ser predominantemente rochosos ou gigantes de gelo com atmosferas ricas em hidrogênio, ou algo entre eles. A maioria dos minis-netunos tem 1,6 vezes o tamanho da Terra. São menores do que Netuno, mas muito grandes para ter interiores rochosos como a Terra. Estudos anteriores desses planetas descobriram que a pressão e a temperatura abaixo de suas atmosferas ricas em hidrogênio seriam altas demais para suportar a vida. No entanto, um estudo recente sobre o mini-netuno K2-18b pela equipe de Matsudan descobriu que em certas condições esses planetas poderiam suportar a vida. O resultado levou a uma investigação detalhada sobre toda a gama de propriedades planetárias e estelares para as quais essas condições são possíveis, quais exoplanetas conhecidos podem satisfazer essas condições e se suas bioassinaturas podem ser observáveis. A investigação levou os pesquisadores a identificar uma nova classe de planetas, os Heissian, com enormes oceanos cobrindo o planeta abaixo de atmosferas ricas em hidrogênio. Os planetas Heissian podem ser até 2,6 vezes maiores do que a Terra e ter temperaturas atmosféricas de até quase 200 graus Celsius, mas suas condições oceânicas podem ser semelhantes às que conduzem a vida microbiana nos oceanos da Terra. Esses planetas também incluem mundos Heissians escuros, bloqueados pelas manés, que podem ter condições habitáveis apenas em seus lados noturnos permanentes, e mundos Heissian frios, que recebem pouca radiação de suas estrelas. Planetas desse tamanho dominam a população de ecoplanetas conhecida, embora não tenham sido estudados com tantos detalhes quanto as superterras. Os mundos Heissians são provavelmente bastante comuns, o que significa que os lugares mais promissores para procurar vida em outras partes da galáxia podem estar escondidos à vista de todos nós. No entanto, o tamanho por si só não é suficiente para confirmar se um planeta é Heissian. Outros aspectos, como massa, temperatura e propriedades atmosféricas, são necessários para a confirmação. Ao tentarem determinar como são as condições de um planeta a muitos anos luz de distância, os astrônomos precisam primeiramente determinar se o planeta está na zona habitável de sua estrela, e em seguida procurar assinaturas moleculares para interferir na estrutura interna atmosférica do planeta, que governam as condições da superfície, a presença de oceanos e o potencial para a vida. Os astrônomos também procuram certas bioassinaturas que podem identificar a possibilidade de vida. Na maioria das vezes são oxigênio, ozônio, metano e óxido nitroso, todos presentes na Terra. Existem também vários outros biomarcadores, como cloreto-dimetila e sulfeto-dimetila, que são menos abundantes na Terra, mas podem ser indicadores promissores de vida em planetas com atmosferas ricas em hidrogênio, onde o oxigênio ou ozônio podem não ser tão abundantes. Essencialmente, quando procuramos por essas várias assinaturas moleculares, nos concentramos em planetas semelhantes à Terra, que é um lugar razoável para começar, disse Mutsudan. Mas achamos que os planetas Heisen oferecem uma chance melhor de encontrar vários traços de bioassinaturas. É emocionante que condições habitáveis possam existir em planetas tão diferentes da Terra, disse a coautora Anjali Pietti, também de Cambridge. Mutsudan e sua equipe descobriram que vários traços de biomarcadores terrestres que deveriam estar presentes nas atmosferas Heisen seriam prontamente detectáveis com observações espectroscópicas em um futuro próximo. Os tamanhos maiores, as temperaturas mais altas e as atmosferas ricas em hidrogênio dos planetas Heisen tornam suas assinaturas atmosféricas muito mais detectáveis de que os planetas semelhantes à Terra. A equipe de Cambridge identificou uma amostra considerável de mundos Heisen potenciais que são os principais candidatos para estudos detalhados, com telescópios de próxima geração, como o telescópio espacial James Webb, que deve ser lançado ainda este ano. Todos esses planetas orbitam em estrelas anãs vermelhas entre 35 e 150 anos-luz de distância, próximos pelos padrões astronômicos. As observações planejadas do James Webb, do candidato mais promissor K2-18b, podem levar à detecção de uma ou mais moléculas de bioassinatura. Uma detecção de bioassinatura transformaria a nossa compreensão da vida no universo. Precisamos estar abertos sobre onde esperamos encontrar a vida e que forma essa vida pode sumir, já que a natureza continua a nos surpreender de maneiras muitas vezes inimagináveis. A expectativa é que a presença de bioassinatura se confirme.